E devido a pandemia, a Prefeitura de Cuiabá está emitindo os carnês para o pagamento do IPTU através dos correios. Naiana Bricá tem os detalhes, vamos ver. Na casa do seu André, o carnê do IPTU já chegou. O taxista pretende pagar o imposto à vista para garantir o desconto, assim como faz todos os anos. Não tem que pagar de uma vez, né? Porque mexeria, né? Mas nem todo mundo tem essa condição, né? Todo mundo tem. Mas fazer o que, né? A lei, né? Tem que pagar. Além do seu André, cerca de 80% dos contribuintes já receberam o carnê. Este ano foram emitidos 232.210 carnês de IPTU dos imóveis da capital, que podem ser parcelados em até oito vezes. O contribuinte que realizar o pagamento em cota única terá até 10% de desconto sob o valor do IPTU. A expectativa da prefeitura é arrecadar aproximadamente 180 milhões de reais este ano. O desconto mantém-se em 10% para quem não tem débito dos anos anteriores ou pode parcelar sem desconto em até oito vezes. O IPTU é como se fosse um condomínio da cidade. É o que faz o condomínio? É para a melhoria da cidade. Vai para a limpeza, para a manutenção da cidade, para o asfaltamento e para a melhoria nos postos de saúde, etc. Por conta da pandemia, o Centro Integrado de Atendimento ao Contribuinte não está realizando atendimento presencial. Alguns contribuintes que não sabiam da mudança foram até a Secretaria de Fazenda no centro da cidade e se depararam com as portas fechadas. Por enquanto, os boletos podem ser emitidos somente pela internet. Para mim, tudo bem. E para os outros? Para o resto da população que não tem internet, não tem nada. Tem coisa que você tem que fazer só presencial. Além disso, os contribuintes pedem também que a Prefeitura prorrogue o pagamento do imposto por conta da pandemia. Segundo o secretário adjunto de Fazenda, até o momento o vencimento está previsto para o dia 14 de abril. Olha, isso aí é uma decisão só do prefeito. Por enquanto, o que foi nos passados é que o vencimento mantém-se no dia 14 de abril.